Mais um vídeo Que demais Pessoal, pra quem caiu aqui de paraquedas Não é o trem fantasma do Playland da sua cidade É apenas a minha carinha Que mamãe chama de príncipe inglês E o médico que fez o parto, aberração da natureza Então já se inscreve aqui no canal, aqui embaixo E pra quem quer falar comigo, tirar alguma dúvida É só me chamar na minha página do Facebook Clica no link aqui embaixo, me chama lá Que eu vou te responder e tirar todas as suas dúvidas Exatamente Bom pessoal, por mais que essa galera da esquerda Fique falando o tempo inteiro e tapando o sol com a peneira Falando que a direita não tem engajamento Não tem visualização E que eles que arrastam multidões Uma hora a realidade bate na porta, né? E aí eles descobrem que a relevância deles É menor do que a do macaco do latino E eu falo isso sem querer ofender É claro, o animal O próprio 7 de setembro Teve tanta gente, mas tanta gente Que o próprio pessoal de esquerda Que ficava inventando narrativas Está entrando em desespero E está começando a cair na realidade Eles mesmo estão enxergando que a grande massa Não quer o comunismo no Brasil Até porque ninguém quer passar fome, né? Olha aí pra Marina Silva Alguém receita um whey protein pra ela Por favor Ela está morando aonde? Na Coreia do Norte? Mas enfim Não vem ao caso isso, né? É verdade E a Manuela Dávila Foi uma das pessoas que estão caindo na realidade agora E já está começando a jogar toalha E não só ela, né? Alguns jornalistas também O próprio Ricardo Noblar Que vivia criticando Vivia falando bosta e mentira Ele escreveu isso aqui Olha só Vitória de Bolsonaro no primeiro turno Não pode ser descartada E aí você vê Pra isso acontecer Só tem duas coisas possíveis acontecendo Ou ele começou a tomar o remédio no horário correto Ou ele está enxergando a realidade das ruas, né? E a Manuela Dávila Que a gente vai ver agora Ela praticamente está fazendo a mesma coisa Admitindo a força que o Bolsonaro tem E ao mesmo tempo Ela é entrando em desespero E é nesse momento que a gente fala três coisas A primeira Calma A segunda Tome o seu calmante E a terceira Chore no banheiro Que a vergonha é bem menor Olha só Esse desespero aqui Ah pessoal E pra você que quer faturar De 3 a 6 mil reais por mês Fica até o final desse vídeo aqui Que eu vou revelar o método Que eu tenho usado aqui da minha casa Que tem feito eu faturar Uma média de 800 reais por dia Às vezes até mais O print está aí na tela Para você ver E você pode fazer esses números Da sua casa Sem precisar ter patrão Acordar cedo Pegar ônibus lotado Então fica até o final desse vídeo Que eu vou revelar O que muita gente tenta esconder na internet Que faz você ter esses resultados aí Então fica até o final desse vídeo Ai, ai Eu proponho um exercício aqui Bom, vamos fazer um exercício Se as manifestações de hoje Tivessem tido como protagonista O Lula A gente estaria aqui dizendo Que está garantida a vitória No primeiro turno, né Olha só que clima maravilhoso Um clima de velório, né Esse é o tema O que interessa para o Bolsonaro Não é dar um gol Ele quer levar a eleição Para o segundo turno e ganhar Para o objetivo de levar a eleição Para o segundo turno Ele precisa de mobilização Da sua base militante Precisa pôr fogo nessa base militante E os atos de hoje Demonstraram que ele tem Apoio organizado e militante Ih, a casa está caindo Nós temos reclamado muito Que a campanha do Lula Ganha caráter de massa militante Quando o Lula está presente fisicamente O que nós vimos hoje Manifestações bolsonaristas Em todo o país Claro Sem o esplendor De Brasília, São Paulo E Copacabana Está com problema de visão, hein Manifestações importantes Sem a presença física Do cavernícola O mais engraçado É ele falando Sem o esplendor É, realmente, né Só os jornais entram em desespero Falando que nunca tinha visto Tantas pessoas nas ruas É aquele negócio, né Mesmo em desespero Ainda continua negando a realidade E daqui a pouco A Manuela Dávila vai falar E aí você vai ver O que é desespero de verdade Então Ele demonstrou Uma capacidade Que nós Vários de nós aqui Já sabíamos que ele tinha Tá certo? Se engana Quem acha que ele é um adversário frágil E Na minha opinião Reforça A tática dele De ir ao segundo turno E no segundo turno Meus caros A eleição É outra Muito mais dura Do que qualquer um pode imaginar Eles são Os porta-vozes Das angústias Antissistêmicas Do nosso povo Gente Que? Eu digo isso Pra que a gente perceba Que o buraco É bem mais embaixo Estrutura Ok Certo? Assim como robôs Na internet Ok Eles dinam Tem Usam Tudo isso E vocês sabem Que eles amplificam Mas gente Grande prova dela, né Ela fala no passado Ela fala no presente Ela fala no futuro É uma professora de português, né Eles tem mais engajamento Nas redes orgânicas Que a gente Pessoas simples Pessoas comuns Que compartilham coisas No grupo de WhatsApp Que se envolvem Que se apaixonam Então eu acho que tá na hora Da gente parar De tapar o sol Com a peneira Não vai Tapar o sol com a peneira Não vai Não resolve O problema Não vai nos fazer Ficar na ofensiva Política A gente dizer Que eles Ah, é estrutura Saia Vocês nunca mobilizaram Para o teatro É fácil Estala o dedo E enche o ônibus Era fácil Encher o ônibus Do Juninho Pelo amor de Deus Gente É, sem dinheiro E sem pouco mortadela Fica difícil realmente Para vocês Então, sim E aqui existe Eu quero concluir Dizendo isso Eles se utilizam Inclusive da nossa energia Porque eles funcionam Dentro de uma lógica Parasitária Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Pessoal da biologia Não me corrijam Se eu estiver errada E quer ser No espírito da coisa Como eles funcionam Foi apenas uma figura De linguagem, né? As nossas redes Por exemplo Trabalham só com as pautas deles Vocês não têm pauta? Pelo amor de Deus Né? Uma coisa assim Eu cada vez que olho O Breno Eu fico pensando Meu Deus Eu escrevo ou não escrevo isso, gente? É óbvio que vocês Precisam usar o Bolsonaro Para poder ter Alguma relevância Na bolha de vocês Vocês não têm expressão Em nada Eu tô falando Na base das visualizações Que vocês têm Ninguém procura O conteúdo de vocês Essa é a realidade Dica do dia Não tem aquele menino Que agora faz Dica do dia Todas as dicas do dia Envolvem o bolsonarismo, gente Dica do dia Dois pontos Retuite coisas Sobre a nossa campanha Sobre as nossas causas Sobre as nossas faltas Esqueça a Michelle Bolsonaro A Michelle Bolsonaro A Michelle Bolsonaro Teve a melhor performance Nas redes de quem? Da esquerda Quem divulgou a foto Da Michelle Bolsonaro Orando? Puta Ajoelhada Como nós A esquerda Com seus retweets Irônicos ou não Aí você vê o desespero Estão desesperados Com uma foto De uma mulher orando Pegaram a foto Fizeram o meme Aí viu que pegou mal Aí entra em desespero Ela mesma, inclusive Quando ela foi vice do poche Ela era o poche vice, né? Ela foi na missa Pra poder tirar foto Só que não colou Sabe por quê? Porque já tinha várias entrevistas Dela falando que ela apoiava o aborto Que ela apoia o comunismo Como que uma pessoa Que apoia essas ideias Vai ser cristã? Vai ser evangélica? Não tem como Não existe Exatamente por isso Que não tem credibilidade Pra falar Isso é ignorância É desespero Porque o algoritmo Ele funciona Desses impulsos Então eles O 7 de setembro Deles É um grande assunto Nosso Inclusive Essa live, né? É sobre o 7 de setembro Não dá Então eles têm Eles A força de sistema Setores da imprensa A institucionalidade As polícias O dinheiro E eles ainda Contam Com a nossa Ignorância Que ajuda A mobilizar E popularizar As faltas Deles E não As nossas Olha, nesses 4 anos Eu nunca vi Tanto desespero deles Como eu tô vendo agora Porque antes Tinha muita negação Da realidade Só que agora Eles estão admitindo Que o povo Está apoiando Estão admitindo A mobilização Gigantesca E com isso Eu só tiro uma conclusão Haja revoltrio Pra esse pessoal Agora é claro, né? Quem tem o mínimo De pensamento cognitivo E quem tem cérebro Não cai no argumento Da esquerda Esses dias o Lula Foi fazer um comício Ele falou que no Nordeste As crianças estão Passando necessidade Que as crianças Estão sem colégio Que as pessoas lá Estão abandonadas Só que ele só esqueceu De falar uma coisa Há mais de 20 anos Os governadores de lá São petistas E ele ainda teve a coragem De falar E irem mudar isso Olha, o Lula falando Que vai mudar alguma coisa E eu falo pra melhor É tipo o Felipe Neto Falando que gosta de mulher Ou seja, ninguém acredita Olha, o que resta agora É só desespero E não sei o que eu tô falando Esse vídeo mesmo Reflete tudo Que eu tô falando aqui agora É a realidade escancarada aí Pra quem quiser ver Só não vê realmente Quem não quer E pessoal Pra você que ficou até aqui E quer ganhar dinheiro de casa Sem precisar ter patrão Ter estresse Ou qualquer tipo de coisa Eu vou te explicar agora Como que você pode mudar A sua vida financeira E eu já vou adiantar Que não tem nada a ver Com pirâmide financeira Robozinho Foguetinho Eu nem me sujeitaria Indicar uma porcaria dessa Pra vocês Então quanto a isso Fica tranquilo O método que eu uso Aqui da minha casa Além de ter mudado a minha vida Tá mudando a vida De outras pessoas Um exemplo é o Lucas Que tá faturando Mais de R$700 por semana Eu vou colocar o print Aqui na tela pra vocês O Anderson faturou Mais de R$3.000 no mês O print também tá aqui na tela A Larissa já fez Mais de R$10.000 O print também tá aqui na tela Esse método Não tá mudando só a minha vida Tá mudando a vida De várias outras pessoas E pessoas que nem aparecem Na frente das câmeras Não tem seguidores E o jeito mais rápido Que tem Pra eu poder te passar Toda essa informação É você clicando No primeiro link da descrição Chamando o Thiago Gomes No WhatsApp E ele vai te mandar O super aulão dele Onde ele ensina tudo Onde ele explica tudo O passo a passo E tira todas as suas dúvidas E você vai aprender O que eu aprendi E o que essa galera Aprendeu Pra poder ter esse faturamento Então já clica logo Aqui no primeiro link Da descrição Já pede o super aulão Pro Thiago Gomes Já salva o número dele No seu celular Pra ele te mandar Mais rápido Esse super aulão Ou você também pode Me chamar Na minha página do Facebook Eu vou deixar o link Aqui na descrição Me chama no privado Que eu vou te explicar tudo Mas pessoal Não perde essa oportunidade O tempo vai passar De qualquer jeito Então que ele passe Você aprendendo alguma coisa Que vai mudar A sua vida financeira E a vida da sua família Então não perde tempo Bom pessoal Comenta aí O que você achou Desse vídeo É desespero Ou falta de remédio Comenta aqui embaixo Assista também O vídeo anterior a esse É só você clicar aqui Espero que tenha gostado do vídeo E a gente se vê Aonde meus queridos? A gente se vê No próximo vídeo Silva de bal